Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, vamos pegar a estrada aqui, ó. Amanhecendo o dia aqui, 6h50 da manhã. Você veja bem, tá clareando o dia tarde já, porque já é inverno, né? No momento, 3 graus, tá? 3 graus, eu saí de casa, tava congeada, tava à noite ainda, quando eu saí lá de Capão Alto. Agora, você vai ver que o dia vai clareando e nós vamos conversando com vocês aqui. Nesse feriado de Corpus Christi, estou indo ali pra frente de Rio do Sul. Lá de Rio do Sul, acho que é um 120. Aí o JJ vai a Ibirama. Por pouco, a gente não presencia a geada. Quando eu levantei, quando eu acordei, inclusive tinha gelo, eu joguei água na vida do carro aqui. Mas, infelizmente, a gente não alcançou a geada. Que é a do pião? No meio da gente. Então, gente, o que que acontece? Aí, piá é guri. Piá é guri. É... Moleque, né? Como vocês chamam aí, em muitos lugares do Brasil, menino, né? Olha só, gente. É um espetáculo, né? A geada, né? Só que a temperatura está um pouquinho quente pra ter geada, né? Ontem tem encerração, geralmente não tem geada. Ontem tem vento, não tem geada. É uma série de combinação que faz gear, né? A geada, ela não aconteceu... Quer dizer, ela aconteceu na madrugada, mas à medida que os raios de luz foram chegando, porque é 3 graus, foi levantando. Se amanheceu dia 0 grau e tiver uma temperatura muito negativa à noite por muito tempo, aí ele vai congelar e fica todo branco. Ó, aqui à direita tem um pouquinho de geada ali. Inclusive, tem assim, gente... Inclusive, dá pra você observar aqui, ó, nessa baixada aqui, ó. É, aqui, ó. Aqui é a geada, esse branquinho aqui à direita, ó. É... E aí ele pega... E também tem um problema, sabe, da geada, pessoal? Você do canal... Deixa eu falar contigo. Ele deixa o asfalto muito liso, porque ele é gelo na pista, né? Ele é como uma neve. É perigosíssimo, gente do céu. É assim, é um perigo... Perigo extremo, de verdade. A barra do dia chegando, né? Praticamente já é dia, né? Praticamente já é dia. Que esse dia venha abençoado pra mim, pra você. Que todos os erros que a gente cometeu na vida, em outros dias, que Deus perdoe a gente. E que a gente possa fazer melhor, fazer melhor pelo nosso semelhante. Melhor pro mundo. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Amém! Se você curtiu essa oração, diga amém. Ai, gente, que coisa mais boa. Coisa mais boa é viver. Coisa mais boa é... É estarmos juntos aqui nessa audiência. Brasil e pro mundo, né? Aqui dá duzentos e poucos quilômetros de Florianópolis. Oitocentos quilômetros de São Paulo. Então, pra vocês se situando, nós estamos no Brasil, né? Então, hoje é 30 de junho, né? Se eu não me engano. Então, 30 de junho, em breve... É 30 de maio. Em breve nós vamos estar no inverno brasileiro, aqui no Experçu. Nós estamos no outono ainda. Mas a gente já vai sentindo, sabe? Você pode ver aqui. Outra coisa. Uma particularidade nossa aqui. A gente tem muita gripe, muito problema respiratório, garganta, sabe? E esses órgãos da gente sofrem aqui no frio. Tem um lado bom aqui também, né? Que é claro que tem muito calor no verão também, mas não é tão calor aqui em nenhum dos lugares do Brasil. Isso que você tá vendo lá, gente, ó. Lá ao fundo. Parece um rio, né? Você olha daqui, parece um rio. Parece um mar. Não é. É nevoeiro, tá? É uma névoa aqui na Baixada. Pode ser que quando a gente vai entrar à esquerda, que é o Tassilio Costa, reto vai a Florianópolis. Pode ser que a gente entre dentro dessa... É... Do nevoeiro, tá? Lá bem ao fundo do sol, mais dentro do mundo lá. Então é isso. Tá acontecendo aqui em Lares a Festa Nacional do Pinhão. É uma festa muito voltada a shows. Shows Nacional, né? Na Castelo, ontem, Lua Santana. Teve mais ali alguém, né? Então... E eu só não fui, gente. Na verdade... Eu não sou chegado, tá? Não sou chegado. A Festa do Pinhão, assim... Como é que eu vou dizer pra vocês? Fui muito na adolescência. Uma festa pra jovem, assim. Uma festa muito boa, sabe? Ela é muito fria, o parque ali, né? E... E... Sabe? A gente vai pegando uma idade, não quer passar frio, não quer sofrer. Mas, tipo, ontem tinha mais de 30 mil pessoas. É uma festa muito bonita. Porém, é uma festa que tá... É voltada nessa questão do show nacional. Muitas crianças foram vendo a Castela. É Castela, é Castela. Castela. É... Ó, pelo jeito, aqui tem um acidente, ó, gente. Ali, ó. Tá vendo? É... Não para. O JJ não para nunca, tá? Pra ver isso aqui, porque... Ah, gente... Ah, aqui, ó. Em cima... Ó, subiu em cima do canteiro, ó. Provavelmente vindo da festa, tá? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. É... Ô, policia... Nossa, gente, foi bem... Bem feio, mas graças a Deus. Mas... Mas graças a Deus não foi... Ó, envolvendo esse carrão aqui. E aquele carro lá em cima, né? Pode ser que... É, pelo jeito, o carro... O carro bateu na traseira do outro, né? Pronto. Gente... E aí, é o seguinte. Eu não paro, tá? Não paro. Não paro, já... Tipo, é... Não tive a oportunidade, assim, de ser o primeiro a chegar com o acidente. É, mas segundo, terceiro, mas eu já vi que já estavam socorrendo ali. Eu toquei, sabe? É... Que... É muito perigoso, né? Você pega e para o seu carro pra ver o ac... Ó, Palmeira 25, Otacílio e 30 e Costa. 34, Otacílio e Costa. É, na... 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 470, lá, 55, Otacílio. Que é onde nós vamos. Pessoal, e aí o seguinte. Deixa eu conversar com vocês. Aí, é o maior perigo do mundo. Só quem é motorista veterano... Sabe do perigo que é você parar pra você ver um acidente. Sabe? Assim, é... É incrível. O perigo que você tá correndo... Ah, tem um caminhão tombado ali... Ah, sei lá, derrubou produto, não sei o quê e tal. Gente, é o maior perigo do mundo. Então, se você... Ah, se você tá com uma pessoa que vai fazer essa parada... Certifica bem aonde que vai parar, tá? Porque numa dessa... Eu não sei quantos por cento de acidente é causado assim. A pessoa para pra ver o acidente... E aí causa outro acidente. Porque a pessoa deixa o carro mal arrumado. Sabe? Atropelamentos e tal. Gente, assim, ó... É muito perigo, tá? Muito perigo mesmo. Então, eu... De vez em nunca eu paro, sabe? De vez em nunca eu paro. Eu já dei de repórter. Eu já dei de repórter. Porque quando eu vi o acidente assim... Se eu não me engano... Eu não sei se era um carro que tava de ponta cabeça... Ou se tava pegando fogo. Não lembro. Porque eu já vi tanto, né? Imagina, na estrada a gente sempre vê, né? E aí, pessoal... Sabe o que que aconteceu? Quando eu vi, eu tava com a câmera na mão. Com a câmera na mão. Ligando a câmera pra filmar o acidente. Aí eu digo... Ô, para aí. Eu... Eu... Eu me eduquei, sabe? Eu disse... Ô, para aí. Não é isso que o JJ filma. Sabe? O Jason falou pro... Pro JJ bem isso, sabe? Ou o JJ falou pro Jason. Ô, para aí. Isso aí não é o que você filma. Não é o que você faz, sabe? Então, é um... Sabe? A gente tem... Eu não sei. Eu tenho uma intuição, assim, sabe? Que eu chego num lugar, assim, onde ninguém dá nada. E eu começo a conversar com a pessoa. E... E começo a mostrar as coisas. De repente aparece alguma coisa mágica. De repente aparece algo mágico, assim. Que nem eu contava com aquilo. E aparece uma situação que... Que eu chamo... Que eu chamo de salvar a reportagem. Porque a reportagem... Ela era uma reportagem fraca, né? E daqui a pouco acontece uma... Uma... Uma virada na história. Algo... Algo assim que... Algo contado dentro. Que... Que vira um jogo, sabe? Que... Que... Que vira assim... Uau! Que reportagem massa, sabe? Então é... É... Mas esse é o espírito de quem tem o espírito, sabe? Pra isso. Então eu sou muito feliz e muito agradecido. Que eu fui agraciado. Eu fui agraciado. Com esse dom, né? Com esse dom. E também, assim... Eu fiz uma preparação muito grande pro canal. Lá atrás, sabe? Gente... Fiz uma preparação muito grande lá atrás. Aí voltando. Voltando. Então... A geada. Então... Quando a gente estudava, eu era criança. A gente saia a cavalo. No meio dessas geadas, né? Então é uma loucura, gente. É uma loucura. É... Eu quando vou sair... É... Tipo... Eu tô aqui... Com uma jaqueta. Uma jaqueta que o seguidor Marcelo mandou pro JJ. Porque ele sabe que aqui é frio, sabe? É muito... Ó... 3... Continuou 3 graus. Quando eu saio de casa, tava 1 grau. E... E aí é o seguinte. Assim... É muito bonito ver as imagens e tal. Mas o... O dia a dia, gente. Na... Assim, no frio é punk, sabe? No dia a dia é muito punk. Aí... O que que acontece? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Aí... Eu me agasalho. Eu me agasalho. Eu boto... Eu boto meia boa. Eu... A cifra das pernas eu não tenho, sabe? Mas eu coloco bastante blusa. Bastante jaqueta. Tô... Pra esquentar a orelha, sabe? Ah... Eu não dou moleza porque eu... Eu passei frio, sabe? Na minha... Na minha... Sei lá. Na minha infância. Na minha adolescência. Aí no sítio eu passei frio. Então hoje eu... Eu me cuido, sabe? Eu me cuido... Eu me cuido. Eu me cuido. Daí o Marcelo, que é um seguidor nosso do Paraná. Ele diz... Ah, já. Você pode mandar uma jaqueta. Mandou uma jaqueta. Puxa vida, gente. A gente fica tão feliz, sabe? De receber. Porque... Não é fácil, né? Eu tô aqui, ó. Feriadão. Podia estar em casa, né? Mas não. Tô aqui buscando as melhores imagens pra vocês. Buscando as melhores reportagens pra quem assiste, sabe? Então aí se um dia Deus tocar no teu coração de mandar um presente pro JJ. Mandar um presente pro... Pro José, né? Que é um filho de Deus aí, gente. Será muito bem-vindo, tá? Será muito bem-vindo. Tá? É... Você manda... Você... Não, daí eu te explico. Você entra em contato comigo, eu te explico como é que faz. E Capão Alto também é uma cidade bem pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Se chegar no correio pro Jairson Moraes, JJ, chegou, tá? Chegou pra mim. Ele vem. Então, pessoal. E aí é isso, sabe? É isso. É uma dedicação. E eu tava pensando hoje, puxando, se não fosse o JJ, que seria de mim. Né? Que seria de mim. Então é uma via de mão dupla que a gente ajuda muito vocês aí do outro lado. Tenho certeza que todo mundo que assiste o JJ, ele é beneficiado. E eu também sou beneficiado, né? Então é show de bola. Então, gente. Vamos junto aí. Aqui tá um caminhão, uma neblina. Você vê, tudo tem beleza, né? Uma neblina dessa, né? Eu nunca tinha filmado uma neblina dessa no canal, assim, que eu lembro. Pode ser que eu tenha filmado uma montanha aí, alguma coisa. Mas numa baixada igual nós estamos aqui, não. Então, você veja bem, começou o dia clareando lá atrás e tal. E aí nós, nós aí, né, pessoal, junto com vocês. É, assim, deixa eu ver. Então, são, são N situações que a gente passou nesses seis anos de canal. Situações maravilhosas. Então, eu vou esquecer da família Cabral Teixeira do Rio Grande do Sul. Que eu cheguei lá, tinha um bolo escrito. A família Cabral Teixeira agradece a visita do Vota J88. Gente, foi lindo, sabe? Foi maravilhoso. Aquele momento que a gente viveu lá com a família Cabral Teixeira do Eric. Eles são, é uma família muito amorosa. Sabe, engraçado a gente ver a família amorosa. E aí a gente vai conversar com o pai e a mãe. E a gente vê quem que é o amoroso. O pai e a mãe é amoroso e passa esse amor pros filhos, né? E é assim. Isso duplica. Engraçado. Há uma duplicação nos filhos do que a gente faz que, assim... Que é incrível. É incrível, gente. É incrível mesmo. A gente convive com uma pessoa há um tempo. E a gente... Eu, nos últimos anos pra trás... Aqui vai dar de uma passada entre a nua. Aí, o que que acontece? Nos últimos anos aí, pessoal... Pra trás, ali, 2016, 2018, acho que até 2020. Eu convivi bastante com o meu tio Zezo. E eu pude, assim, pegar bastante coisa boa dele, sabe? E é isso. E a gente duplica as coisas, sabe? A gente duplica as coisas. Assim, eu sempre falo. Eu sempre vou falar. E eu vou morrer falando isso. Que a maior experiência que eu tive na minha vida foi ser vendedor ambulante na rua. Durante, sei lá... Acho que foram... 2019 inteiro. É, foi um ano e meio, gente. Onde eu tive a oportunidade de ir pras ruas vender meu livro, sabe? Eu tava precisando de dinheiro na época. E eu tinha lá 2.700 livros em casa. Porque eu tinha escrito um livro. E eu tinha 2.700 livros. E... Eu tinha o livro, mas eu não tinha dinheiro. Eu disse... Ah, peraí. Eu vou pra rua vender. Porque eu tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado como vendedor ambulante. Lá quando eu tinha meus 19, 20 anos. Mas era vendendo produtos coloniais. Feijão, batata, salame. Eu vendia muito salame. Assim, de porta em porta, né? Então, aí... Aí é isso, sabe? Então... Aí, nós hoje em dia... A gente ser humano... A gente... A gente aprende muito. Eu acho que é pra isso que a gente vem. Sabe? E... E a gente... Como é que eu vou dizer? A gente... Pra gente subir... Na escala evolucional. Sabe? Eu acho que é pra isso que a gente vem. Ah, de repente a gente vai... Sei lá... Cometendo erros na vida durante 10 anos, 15 anos. E daqui a pouco você supera. Você diz... Ah, poxa vida. Esse erro aqui eu não comento mais. Aí tem gente que diz... Ah, mas a pessoa não fica 10, 15 anos cometendo mesmo. Mas não fica. Fica mesmo. Entendeu, gente? Então... E a gente vai amadurecendo muito. Eu, por exemplo... Eu sou muito feliz por... Eu ser pai agora depois dos 40. Fui pai aos 42. Fui pai com... É... 23 pra 24, eu acho. Em 2005 eu tinha 23 anos. Então, eu fui pai com 23 anos, gente. E foi uma coisa. Não vou dizer que eu não fui um pai amoroso. Que eu não sou um pai que ajude minha filha, a Camila. Eu faço tudo possível pra ela, sabe? Sempre tive muito orgulho disso, sabe? Sempre puxa a vida. Eu... Eu ajudo a minha filha, sabe? Eu ajudo a minha filha. E a minha filha, ela... Ela vai ser alguém na vida. Sabe? E aí, minha gente... E aí é isso, sabe? E... Mas só que assim... Ser pai depois dos 40... Aí é diferente. É especial. É quase um avô. Eu tava lembrando... O meu pai... Ele foi avô com... 45, né? Então, meu pai foi avô com 45, eu fui pai com 42. Então, é isso, gente. E como é diferente as experiências de vida. O pai do meu pai, ele... O pai do meu pai, ele... Ele foi pai dele com 30 e pouco, sabe? O meu avô, ele casou mais velho, sabe? Então, o meu avô... O meu avô... É, o meu avô foi pai com 29 pra 30 anos do meu pai, entendeu, gente? E são experiências diferentes, sabe? Ah, ser pai com 23 é uma coisa. Ser pai com 30. 32 é uma coisa. Ser pai com 42... Ou ser pai com 52, ser mãe com 40 anos. E é especial. E é especial passar rápido, né? Passar rápido com o José hoje. Eu acho que é 45 dias hoje. Então, é assim, gente. É assopradinho, né? Só que quando você cria o seu filho num ambiente de amor... Num ambiente de luz, assim... Ele... Ele dá alguém na vida. Ele dá alguém... Dá alguém resiliente. O que é resiliência pra mim? Resiliência é a pessoa que enverga, mas não quebra, sabe? É a pessoa, assim... Casca grossa na vida, sabe? A pessoa tem que ser casca grossa na vida, sabe? E essas pessoas casca grossa são as resilientes. As pessoas que enfrentam mais a vida, enfrentam as dificuldades. Porque a dificuldade vem, sabe? É engraçado. Tenha você 20, 30, 40, 60, 80... As dificuldades vêm, sabe? E aí você passa por elas. Você passa pelas dificuldades de forma... De forma sólida, de forma... Sabe? Como é que se diz? Cara, respira fundo e vai. Tem... Não tem muito o que... Sabe? Não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que fazer. É enfrentar as dificuldades da vida. Eu sempre falo... Eu já... Eu estou usando eu como exemplo hoje, né? Não sei se vocês estão percebendo. Eu sempre fui muito precoce. E... E é engraçado que... Por a gente ser precoce, às vezes... A gente sofre, né? Um pouquinho na vida. Por exemplo, eu abri meu negócio e eu tinha 22 anos de idade. Eu vejo hoje as pessoas de 22 anos de idade. Eu acho crianças, sabe? Tipo... Assim... Tudo que eu construí lá com 22 e tal. Aí depois com 30. Eu me perdi em algumas coisas. Engraçado. A gente se perde com pouca coisa. Mas a gente paga um preço muito caro pra isso, né? Paga um preço alto demais. Mas graças a Deus... É... Assim... Graças a Deus... Eu consegui recuperar, sabe? Eu consegui me recuperar na vida. E isso é lindo, né? A pessoa conseguir se recuperar na vida é maravilhoso. Você... Você conseguir se recuperar na vida é muito legal. Eu acho que... O solzão lá à direita, gente, ó. O solzão. Então, é... Eu acho que... Duro não é cair. Duro é permanecer lá embaixo. E a pessoa boa... Curte o que eu tô te falando. A pessoa boa, ela se levanta rapidinho. É incrível, gente. A pessoa se levanta rapidinho. Então, né, gente? Tamo aí, feliz da vida. Nevoeiro forte aqui na região. E é engraçado. O nevoeiro, ela... Ela é de região, né? Essa região aqui... É uma região de nevoeiro, pelo jeito. Sempre tem essa neblina, né? De manhã. Muitas vezes, né? Não é sempre. Não é todo dia. Porque eu já vim pra cá de madurada. Muitas vezes eu não tinha. Mas ele é um lugar, assim, ajeitado pra ter neblina. Porque ele é bem baixo, sabe? E o meu avô falava uma palavra... Pessoal, que eu tô compartilhando com vocês agora, muito forte. Ele falava assim... A vida tem um segredinho. Ele gostava de filosofar, sabe? O meu avô, o Zé Capiz. Ele era uma pessoa, assim... Que pra mim, ele era muito boa, sabe? Ele era, assim, bravo. O cara brava, assim, ó. Brava. Porque brava. Ele tinha dois revóvers. Ele tinha dois revóvers. Eu lembro que em cima do guarda-roupa... Ele tinha dois revóvers, um facão. Então, o cheiro era bravo. Dentro do carro dele, ele usava, tipo, um cacetete, sabe? Ele falava que tinha que ter aquele cacetete. Ele tinha que ter dois palmos inteiros, não sei o quê. Pra quem... Pra não tomar nele. Sabe? É uma... É um chucrismo que a gente fala aqui no sul. Ele era bravo. Ele era bravo, assim, sabe? E também eu lembro que ele era do signo de gêmeos. Ele fazia aniversário dia 12 de junho. Então, ele era muito... Ele mudava, né? Porque o gêmeos, ele muda muito. Ele dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então... Então, é isso, minha gente. Meu povo lindo. As pessoas falam, ah, você abre a boca às vezes. Gente, é aqui quando eu tô com vocês, sabe? Geralmente, não. Eu acho que é de tanto falar, sabe? A gente vai falando, vai falando. Eu tô aqui, gente, com uma garrafa de água de um litro. Eu tenho como propósito tomar essa água até eu chegar no meu destino. Eu acho que eu vou gastar praticamente duas horas até eu chegar lá. Então, agora eu vou tomar um vaso de água aqui. Você aí, do outro lado, já tomou sua água hoje. É muito importante. Por exemplo, eu tô hoje com 82 quilos. 82, a conta é a seguinte. É 0,35 vezes o teu peso. Por exemplo, você pega 70 quilos. 70 quilos vezes 0,35 vai dar 2 litros e pouco de água por dia. Então, é isso. Geladinha a água. Só que a água, ela faz bem pro corpo, né? Uma guia que nem agora, assim, geladinha. Detalhe, gente. É, esse povo da Palmeira aqui, especialmente, onde a gente tá passando aqui. A gente vai conhecendo o povo de cada lugar, sabe? O povo bom, sabe? Esse povo de Otaciricose também. Mas o povo bom, o povo hospitaleiro, sabe? Se você vai numa cidade e você, sei lá, você conhece umas 10 pessoas na cidade, você já dá de você fazer uma média. E como é o povo daquela cidade, sabe? É muito, muito incrível. É, o quanto esse povo da Palmeira é um povo bacana. O povo, assim, organizado, o povo caprichoso, sabe? Olha, é um povo que dá orgulho, viu? É um povo que dá orgulho. E povo, povo legal, sabe? É isso aí, é isso que eu penso, sabe? É isso que eu penso. Então, vamos ver aqui. Eu acho que aqui vai dar a gente passar. Aqui tem um espaço, a gente passar um espaço bom. Ali atrás a gente não passou, porque deu na faixa do Rio, né? Não passei. Não passei, não. Então, minha gente, vamos junto aí, compartilhando com vocês um pouco das nossas andanças. Nessa manhã, manhã fria. Legal que eu vou descer, né? Eu vou descer a Serra da Santa, que a gente fala. Serra, não sei se tem mais algum nome. Então, quando a gente desce a Serra, gente, é 5 graus. Então, então, ó, 4 graus agora. Então, gente, quando a gente desce, esquenta. É muito bom, sabe? E principalmente a gente vem do frio. Eu, esse ano, eu vou priorizar vir pras regiões frias, sabe? Terça-feira eu vou pra São Joaquim. Um abraço aí pra esse povo de São Joaquim. Se você é de São Joaquim, chama o JJ aí, gente. Terça-feira eu vou tá aí. Tá? Nessa próxima terça. Chama o JJ. Isso aqui é uma visita do Joaquim. Isso é o JJ. Então, eu vou... E São Joaquim, meu amigo. Nós tinha... Eu ensinava no colégio de agrícola, né? E lá tinha o pessoal de São Joaquim. A gente chamava eles pinguim. Então, você imagina. Você imagina o frio, né? Você imagina o frio que não é. Pra gente chamar os amigos da gente. Daquela cidade pinguim. Pessoal, estamos chegando em Otacinho Costa. Olha só, gente, o nevoeiro. A névoa que faz aqui. A gente vai passar por Otacinho Costa bem. A gente não vai ver nada, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo bem. Tenha sua beleza, né? Como eu falei pra vocês. Tenha sua beleza. Eu amo. Eu tazei, meu... Nossa, olha só um quebra-mola aqui. Eu não vi. Quer dizer, eu vi, mas eu tava em cima. Não tem o que fazer, né? Então, já, gente. Vamos falar do que pra vocês? Agora o cachorrinho atravessando a estrada. Tem algumas cidades que tem essas indústrias. Indústria, sei lá, de papel o que que é. Que aqui, no caso, é Klabin, né? Ali é... Ali é Klabin também, com o Riabin. E aí a gente sente esse cheiro. Sabe? É um cheiro... Você veja bem. Eu tô com os vidros abertos. Os vidros fechados. Mas eu tô sentindo o cheiro da... O cheiro da fábrica. Eu não sei dizer. Parece que é o cheiro de... Barracha queimada. Parecido com isso. Não sei explicar pra vocês. E aí, minha gente. E aí é por aí. Por aí que nós vamos... Vamos vivendo. Vamos... Sobrevivendo. Todos nós, né? A maioria dos brasileiros... A gente vai... O dinheiro que a gente ganha, que a gente trabalha, pra pagar as contas. E realizando o sonho da gente lentamente. Foi essa uma palavra que a Norma me falou ontem. E é verdade. A grande maioria dos brasileiros é isso. Sabe? E... Só que... Também, gente. Essa questão de ficar rico e isso e aquilo e tal. Mas eu vejo que a gente... A gente conseguindo olhar pra trás. Ao final do ano. Ah, eu comprei uma geladeira. Comprei isso parcelado. Comprei aquilo. Mudei a instalação elétrica da minha casa. Não sei o que. Sabe? Tudo isso é coisa que você tá fazendo pra tua família. Eu acho que... Quando o homem e a mulher... Demora, tá? Demora a se tocar disso. Tem gente que se toca muito cedo. Eu demorei a me tocar sobre isso. Sabe? Que tipo... O que a gente faz tem que ser pra família da gente. Tem que ser pros filhos. Tem que ser pra esposa. Sabe? Tem que ser pra isso. Tem que ser pra... Que aí você até prospera mais fácil. Você faz as coisas mais fáceis. Sabe? E... E é por aí. Sabe? Engraçado. A pessoa que tem ganância... Ela nem percebe que ela tem ganância. Sabe? Que ela é muito gananciosa. Que ela faz tudo por dinheiro. Não sei o que. Sabe? A pessoa não percebe que ela vive disso. Né? É engraçado que eu percebi... Eu percebia isso, por exemplo, nesse meu avô. Ele era uma pessoa... Uma pessoa boa. Sabe? Mas ele era um pouquinho ganancioso. Sabe? Só que ele conseguiu. Ele conquistou. Sabe? É... E ele... Ele forçou muito. Forçou muito a natureza dele. Por isso que ele adoeceu. E às vezes na ânsia de ganhar dinheiro... Você forçar demais a natureza. Não sei se você entende o que eu tô falando. Você forçar a natureza. Sacrificar a sua saúde e tal. Sabe? Eu acho que, por exemplo... Isso que o JJ tá fazendo. Isso aqui... Isso aqui... Pra mim é natural. Sabe? É natural o que eu tô fazendo aqui. Porque... O trabalho não mata ninguém. Né? A dedicação não mata ninguém. É... Por exemplo, agora... O José nasceu. Eu fiquei... Assim... Muitos dias por casa. Assim... Ajudando a senhora JJ. Lá... É... Babando em cima do bebezinho. Né? Tão espertinho. Hoje cedo. Assim... Aí... O papai falava. Ele olhava pra mim. A mamãe falava. Ele olhava pra ela. Sabe? Pra Cat. Né? A gente é tão legal. E sabe... Os filhos é presente de Deus, né? Acho que... Essa é a palavra. Filho é presente de Deus. E... E a gente vê aquele olhinho brilhando ali. Sabe? Nossa, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Que também... Que também... Sabe... É... Muito do que eu faço no JJ é pensando em vocês aí do outro lado. Sabe? É não deixar vocês na mão. Sabe? Vocês aí estão... Tem uma audiência muito grande de pessoas que tá acompanhando dois vídeos por dia do JJ. e quer mais ainda, sabe? Então... Eu digo pra vocês que... É... Nós, assim... Do JJ. A gente... A gente faz isso pelo outro. Sabe? Inspirando, né? Você veja bem. Quanta ideia você teve aqui, olha. Enquanto eu conversava aqui contigo. Às vezes eu falava de medo. Falava do acidente. Falei do meu filho e tal. E aí você viajando aqui comigo, né? Você viajando. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Esse compromisso que o JJ tem. Trazer pra vocês. Tudo isso aqui. Isso é uma coisa... Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque os depoimentos e o reconhecimento que a gente tem... Não é reconhecimento em si, mas os depoimentos. Eles marcam a gente pro resto da vida. Assim é incrível. É puramente incrível. Tá bom, pessoal? Quero agradecer demais vocês se encaram até agora no vídeo. Nossa, gente. Foi lindo essa prosa aqui. Essa prosa de manhã é uma prosa muito... Muito produtiva. Muito gostosa. É uma prosa que vale a pena. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês. Foi um vídeo nosso que sentiu da roça. Só clicar e assistir. Gente, muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu. Valeu, Leleu. Obrigado.